O que é que tem a novidade não meu lado? Aqui é para eu chupar, para eu chupar lá em casa. Mas aí é para, ele dá bem para 15 dias, não é não? Para 15 dias eu vou chupar essa toda hoje, entendeu? Eu tenho ruim de chupar cana aqui, aqui tem 10 canas aqui. Eu chupava 30 canas dessas quando eu tinha 20 anos. Agora já estou com mais de 50 anos, 10 caninhas dessas aqui é muito relaxada a pessoa que chupava 30 canas, agora está chupando só 10 canas. Mas mesmo assim eu ainda agradeço a Deus, ainda tenho esses dentinhos para eu chupar, mas não dá 10 canas todo dia, não é? Olha, vou te dizer uma coisa. O chupar cana que eu tenho para alimentar meu gato só é essa. Aí você, você leva essa daí do rimar não, viu? Você disse que só dá para hoje. Só dá para hoje, meu lado. Se você levar um feste de cana todo dia, você está aí, quando é que dá no mês? 30 feste de cana. Rapaz, rapaz, é porque meu lado, eu tenho essa fadiga nos dentes, se eu ficar um dia sem chupar cana, rapaz, tu tem dó de mim, meu lado. Porque a pessoa, cara, o cara, se tem vontade de chupar cana, não tem, cara. É por isso, cara. Se tem fadiga tão grande que eu tenho vontade de chupar caninha que não tem, cara, aí não tem de cabeça, não. Não, velho, mas não dá para tu levar uma só para tu chupar? Não, uma só não dá nem para tirar, tirar a fadiga dos dentes, meu. Não dá certo, não, rapaz. Ou você vai ter que aceitar umas restas aqui. E eu venho todo dia, amanhã eu venho de novo. Não, velho, não dá certo, não. Mas vamos fazer o seguinte, vim dar as fechas ali para eu levar. Rapaz, o que? Isso é um trabalho que eu... Vai para tirar mais restauração ali. O trabalho que a gente tem nessas canas. E melhor, hein? E tem um cumpade meu aí, o cumpade Orlando Lima, ele não veio hoje não, mas ele está vindo mais real também. Ele chupa cana, ele chupa dois e tantos deixa aqui. Ainda tem outro aí? O cumpade Orlando Lima, o cumpade Orlando Lima, ele chupa dois e tantos deixa aqui. O homem está se derrubando igual a rede de rato, rapaz. Não tem mais bastante cana não, velho. Aí tem, deixa eu ver, uma, duas, três, tem dez canas aqui. Não, dez não quero saber não. Eu só quero saber, você não pode... É porque meu lado, eu fico com uma fadiga tão grande quando eu fico com uma estacana que não tem. Eu tenho certeza que o meu amigo entende, né? Aí amanhã é ruim que eu quero coisa, velho. Eu quero que eu te ajude a plantar cana. Eu quero que eu te ajude a plantar cana. Eu quero que eu te plantar cana. Eu te ajude a plantar. Todo ano eu sei rir. Todo ano eu sei rir. Todo ano eu sei rir para eu plantar cana. E quando a cana está grande, eu sei rir só buscar. Pera, eu... Não ia te sacar os pés aqui no excesso, o arromeda. Eu não quero mais que tu resta mais não. Tu resta mais não. Tu resta demais aqui não. Tu resta demais, tu resta. Deus é muito safado. Agora, hoje a gente agradece aí para mais este momento de vida e mandar um alô para todo nosso amigo aqui do município de Carnaval, o pessoal de São Bernardo, nosso amigo de São Bernardo aí, nosso amigo João Cícer, que tem hoje aqui. João Cícer e sua família, sua filha Rosana, e sua esposa Chaga, e todos os amigos de São Bernardo, o Ricardo, o Gabriel, todos os nossos amigos aqui de Carnaval, o Maurício do Café, o Rogerinho, o melhor chogueiro aqui de Carnaval que vende a carne aí da melhor qualidade. E todos os nossos amigos de todo o Brasil, não é meu irmão? Não é meu irmão? Deixa a touca aqui, cara. Tem um time também, meu irmão Cícer, mas cada um, cara. O que que tem, cara? Já está me vendo, cara. Os nossos amigos do Rio de Janeiro, aí o Célio Souza, o Lidão Balunha, o Tarobo, o Hário, o Gerson, o Hernani, o Alain Oala, todos os nossos amigos aqui da localidade de Carnaval, aqui de São Medito, o nosso amigo, o seu Heriberto, o seu Eymar, aí na Carnaúba. Não é em Parabás não, velho? Todos os nossos amigos aqui da nossa localidade de Carnaval e todo o Brasil, não é meu irmão? É, eu quero mandar um alô aqui para a Liduína, lá em Brasília, eu não sei quem é, mas falou que gosta muito do nosso vídeo, aí muito obrigado Liduína, e a todos que acompanham nós no canal, não é? Eu não tenho nenhum papel no bolso aqui, o meu alô para os meus amigos lá de Ubargala, né? o seu Raimo Cosme lá e sua família, sua família, seus filhos, suas filhas, sua esposa também, a Juliana aí, seu Chaga, o Cauã e seu Estevam, lá na Santa Luzia também, também o alô para o seu Paulo Leandro, lá na Jabununa, e também para o seu Silveiro, o Xavier, lá na Cachoeira do Boimoto, né? Galera aí que gosta do nosso vídeo aí, nosso amigo aí, Júnior Santana, e seu Ayr Tuéva, seu Ayr Dupello, lá na Lagoa da Moitinha, meu amigo Gerardo Cabeduro, a todos que apoiam a gente aí pessoal, são muita gente, graças a Deus, muito obrigado aí pelas pessoas que estão seguindo o canal aí, que Deus proteja você na sua casa aí, por saúde e paz, viu? e aquele pessoal também da Paraíba, que sempre curta meus vídeos aí, manda comentário, senhora Gelsa Vilar, Isabela Vilar, na cidade de, é, Cacimbas, na Paraíba. É, a gente só agradecer, não é mesmo, a Deus por causa desse fomento, é isso, e todos nossos amigos que estão assistindo nossos vídeos aqui na localidade de Carnaval, nosso amigo Adriano aí, da Cacimbas aí, seu filhinho aí, toda a localidade de Carnaval, é, o Adriano que está passeando aqui, vem de São Paulo, está passeando na casa do pai dele aí, e nós também, nosso amigo Adriano Reis, lá em, lá no Rio de Janeiro, na Rocinha lá, e o seu, é, aquele, seu Zé de Souza, não é verdade, com a sua filha Anaí, é, seu Luiz Bel também, é isso pessoal, vocês estão vendo esse canavialzinho aqui, do Zé Luiz sair com as canaí, graças a Deus, é uma partura que tem aqui, que choveu bem, a cana cresceu bem, né, tem muita canaí para a gente chupar, e para o gado comer, né, pois é isso, eu vou desligar aqui a cama, muito obrigado, taropa, lutaropa, lutaropa, todos os nossos amigos aí do Rio de Janeiro, que assistem nossos vídeos, Deus abençoe cada um.